Fala pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Verônica e hoje eu vou te ensinar como fazer um cuscuz marroquino com um toque especial de alcaparra. Pegue meia cebola roxa, faça um corte na horizontal, vários cortes na vertical e então fatie formando cubos. Em uma panela pequena, no fogo baixo, acrescente uma colher de sopa de manteiga ou azeite, a cebola picada, misture bem e deixe refogar por 2 minutos, mexendo na metade do tempo. Agora acrescente 1 xícara de cuscuz marroquino, 2 colheres de sopa de alcaparra, 1 colher de chá de sal, misture bem com 1 colher, desligue o fogo e acrescente 1 xícara de água bem quente. Agora misture bem o cuscuz, tampe e deixe ele descansar por 5 minutos para que ele absorva completamente a água. Depois disso é só destampar a panela e com a ajuda de um garfo, vá passando pelo cuscuz aos poucos para que dessa forma ele fique bem soltinho. Agora é só transferir para uma travessa e finalizar com semente de abóbora ou amêndoa laminada. Esta receita rende 6 porções e é uma ótima opção para substituir o arroz ou a batata, já que o cuscuz é rico em carboidrato. Você pode armazenar por até 4 dias na geladeira ou congelar por até 2 meses. E é isso, a tua receita tá pronta! Bom apetite! Deu vontade? Então curte a receita! Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Obrigada por assistir e até a próxima! E até a próxima!